É uma prova de agilidade, tem que ter velocidade, e eu quero, e vocês vão participar ou vão escolher? Que os outros participantes participem, você vai escolher com o Marcelo? Isso, Marcelo. Marcelo vai participar, você quer participar dessa prova? Não, a Raíssa vai participar. A Raíssa, então a Raíssa, então vamos começar com o time vermelho, time das mulheres. É o seguinte, Raíssa, preste bem atenção. Tem um monte de bexigas ali no canto do estúdio, vocês vão ter que pegar a bexiga. Deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu mostrar pra vocês, vamos lá. Você vai ter que pegar a bexiga, ó, peguei uma. Vai vindo aqui correndo e vai estourar com o bumbum, ó que beleza. Estourar com o bumbum, eu não vou estourar porque senão vai estourar as bexigas aqui e vai ficar... O diretor vai me dar uma bronca. Não pode estourar com as mãos e muito menos com as unhas, ok? Quem estourar mais bexigas em menos tempo vai levar 50 pontos, ok? Então vamos lá, segura a primeira bexiga. Você tem que ser agilidade. Produção, prepara o cronômetro, prepara o cronômetro, ok? Mayara preparou? E enquanto isso a Tiffany vai ajudar a Raíssa entregando as bexigas pra ela. Você tem que vir buscar até aqui. Então vamos lá, 3, 2, 1, valendo! Começou a prova do estouro. Esse é o time das meninas. A primeira bexiga já foi. Vamos lá, Raíssa. Vamos lá, Raíssa. Sem estourar, não. Segunda bexiga. Vamos lá, o tempo tá correndo. Terceira bexiga. Time das meninas. Ah, Raíssa tá rápida. Vamos lá. É rápida, é rápida. Menina boa. O tempo tá correndo. Estamos ao vivo pra toda a região do Grande ABC. Pela EcoTV. São 18 horas, mas 16 minutinhos. Vai, falta duas, vai. Não, falta quatro. 0, operadora 11, 2, 3, 2, 0, 5, 5, 5. Vai, 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 vai. Vamos lá, Raíssa. Faltam ainda algumas bexigas. A Tiffany tá desesperada aqui. Vamos lá, Raíssa. Meu Deus do céu. Vai acabar o tempo. Vai acabar o tempo. Vai acabar. Ela tá tonta. Ela tá tonta. Falta uma, falta uma. Ela tá empurrando o banco. Vamos ver. Boa, Thaís. Acabou. Boa, Raíssa. Quanto tempo? 53. Foi bem. Foi bem. 53 segundos o time das meninas fez essa prova. Decora aí. 53 segundos. Vamos ver agora se o Marcelão, ele vai ser mais rápido que o time das meninas. Tem agilidade, tem um bumbum meio duro ali. Vamos ver se ele vai conseguir estourar as bexigas correntamente. Então, vamos lá, Marcelão. Quando eu falar já, você já vai buscar a sua primeira bexiga. Começa lá. Vai pra lá. Isso, já começa aqui. Isso, garoto. Diretor, prepara o cronômetro. Espera. 3, 2, 1, valendo. Começou a prova do estouro. Primeira bexiga. Vamos lá. Meu Deus, Marcelo. Deixa o cenário aí, Marcelo. Deixa o cenário aí. Calma, deixa o cenário. Deixa o cenário. Vai, Marcelo. Vai, Marcelo. Pira o tempo, Marcelo. Pira o tempo, Marcelo. Vai. Jesus. Pira o tempo. Que que é isso? Vai que não tosse pena. Vai, não, não, não. Mais rápido. Que que é isso? Vai, Marcelo. As pessoas... Vai, Marcelo. Deixa o peso. Vai, Marcelo. Essa prova é muito a sério. Ah, pira o Marcelo. Vai lá, se faltou duas, se faltou duas. Nossa, que coisa. Vai, Marcelo. Vamos lá, Marcelo. Falta uma bexiga. Vamos lá. Conseguiu. Quanto tempo, diretor. Nossa. Se ele não venceu essa prova, eu disse isso. Olha, peraí, Marcelo, vem pra cá. Por favor, Marcelo, vem pra cá. Não. O que que é isso? Você veio aqui e destruiu. Isso é algum enviado da concorrência. Fala assim, olha, o Mega Game tá fazendo tanto sucesso. Destrói aquele cenário lá, ouviu? Rapaz, do céu, calor. Calor, né? Também, se não ficasse com calor depois dessa. Sabe quanto tempo você fez? Quanto. Quanto você acha que você fez? 33. Você fez em 40 segundos. Ponto para o time azul. Muito bem, Marcelo. Valeu o esforço. Ele quase derrubou todo o cenário do Mega Game. Mas valeu o esforço. O time azul saiu na frente aqui na disputa. Agora a gente vai arrumar o cenário. Vai recuperar os nossos participantes psicologicamente, emocionalmente. Vamos pro rápido intervalo comercial. Enquanto isso, você vai ligando pra gente daqui a pouquinho. Eu vou atender uma ligação ao vivo. E a gente volta já com muito mais Mega Game. Não sai daí. Mega Game. Eu tô tarde pra ligar. Quero entender por que você não se acalma. Só cheguei tarde porque o carro deu problema. E o Wings seguiu pertinho. Meu Deus do céu, como um rebote que demorou. Não tinha como, meu amor, eu te ligar. Quando eu tentei, descarregou o celular. Se você está desconfiada. Se você está desconfiada, olha ele aí. Pra confirmar que eu não menti. Não sei pra que me julgar. Se perder, se perder, magoar e dizer. Tem que saber que eu fiquei com você. Te escolhi pra viver. Eternamente nos meus planos. Só você. Eternamente nos meus planos. Só você. Calma. É maior ao vivo aqui no Mega Game. Agora eu quero conversar com o nosso amigo Gustavo. E aí Gustavo, beleza? Tudo bom? Como é que vai as coisas aí? Agora sim, eu estou te escutando perfeitamente. Então beleza. Gustavo, conta pra gente. Como é que começou a banda? Faz tempo que vocês tocam juntos? Então, o grupo começou em meados de 2009. Um tempinho atrás aí. A gente tem um ano, fez um ano esses tempos agora. E a gente, colegas de infância, né? O Lucas, que a gente não conhecia tanto. Conheceu através do Vlad. Só que eu, o Vlad e o Fê, são colegas de infância já, né? E muito pagode atrás já, né? O Vi também, que a gente conheceu há pouco tempo também. Mas já se tornamos aqui uma família, com certeza. Legal, legal. E vocês, tem algumas referências de outras bandas, de outros grupos musicais? Com certeza. A gente tem um... Em quem vocês se inspiram? Então, a gente tem grandes amigos, né? No meio da música já, neste ano que a gente fez, a gente tem grandes amigos. A gente se inspira em grupos que a gente tem muito contato, né? O grupo que a gente gosta bastante é o Vô Pro Samba, que tá sempre junto com a gente aí. Só Por Fazer também, que tá sempre junto com a gente. São grupos Innova Samba, parceiraço nosso também. Então, assim, são galera que a gente acompanha. Exatamente. Então, acompanha, estão junto com a gente aí desde o início. Indo nos nossos pagodes, nos nossos shows aí. Então, essas aí são tantas nossas referências, quanto... Isso. Legal. Tudo legal, Gustavo? Daqui a pouquinho vocês vão cantar mais pra gente, beleza? Beleza, é isso aí. Obrigado. Então, daqui a pouquinho eu vou conversar mais com a banda Ré Maior. E eles vão cantar ao vivo aqui no Mega Game. Porque agora vamos continuar a disputa. É o seguinte... Eu estou com três envelopes. Vem pra cá, Cauê. Vem pra cá, Tiffany. Vamos agora à prova das três pistas. É o seguinte... Eu estou com três envelopes. E eles vão escolher um envelope, cada equipe. Vamos começar com o time que está perdendo, que é o time vermelho. Como sempre... Tiffany. Você vai retirar um envelope. E dentro deste envelope... Tem três dicas. Certo? E eu vou ler as três dicas. E você vai ter que descobrir, através das dicas... Qual programa de televisão... Ou filme... Ou série... Que é. Essas três dicas representam um programa de TV... Um filme ou uma série. Só que são três dicas. São enigmas. Vocês vão ter que interpretar esses enigmas. Não é claro. Por exemplo... Qual o programa de brincadeiras da EcoTV? Não é o Mega Game. Não é fácil assim as dicas. Vocês vão descobrir. Vamos lá. Tira o primeiro objeto. Que boninha! Dois. Vamos lá. Envelope número dois. Tiffany. Programa de TV. É um programa de TV. Primeira pista pra você. O pronome... Da segunda pessoa no singular... Faz parte do nome deste programa. É o seguinte. Se você acertar... Na primeira pista... Você vai levar 50 pontos. Se você acertar... Na segunda pista... Vai levar 30 pontos. E se você acertar na terceira pista... Vai levar 20 pontos. Se não acertar em nenhuma... Não leva nada. Você vai querer responder... Vou repetir a dica, hein? Olha lá. Primeira dica. O pronome da segunda pessoa no singular... Faz parte do nome deste programa. Próxima dica. Próxima dica. O sinônimo da palavra... Escolher completa o nome deste programa. O pronome da segunda pessoa no singular... Faz parte do nome deste programa. O sinônimo da palavra escolher... Completa o nome deste programa. Terceira e última dica. Este programa já foi apresentado... Por mais de 8 apresentadores. Agora você vai ter que chutar. 8 apresentadores. Pode, pode. Vamos lá. Raíssa. Ajuda a sua amiga. Ela não tem a mínima ideia. Não, calma. Está pior que a... Está mais perdida que cego em tiroteio. Vamos lá, Tia Funi. É que não é da época dela este programa. Ah, é sacanagem. É sacanagem. Cara, mas vamos pensar, né? Vai que baixa o santo aqui. E aí? Não? Vamos ver então qual é a resposta correta. Diretor, solta aí. Vamos ver. Olha lá. Você decide. Programa da Rede Globo de televisão. Ah, não vale. Não acertou. Não levou os pontos. Vamos agora.